Gostei Gostei Cadê o polvo? Não tinha assistido também Não sei, né? Eu tenho que colocar o filme Você já pediu escolher alguma coisa, né? Ah, de comédia, pelo amor de Deus Eu quero ver mais um de terror Ah Ó, essa batatinha aqui Ó, para a gente colocar Vamos aqui dentro É, tá meio endivida Nossa, amiga Não faz bagunça, hein, Carolzinho Se não ser bagunça, não sou eu Eu sou dessa, já tô com fome Miga, pega refri Vou pegar Agora sim Coca-Cola Não tá tão gelado, mas tá bom Ninguém viu Pegar os copos Deu aí? Deu Pegar os copos aqui Vou levar assim mesmo E eu acho que A banana é melancinha, né? Tem gente que não come nada, né? Pera aí Pera aí Um grande favorzinho, viu? Tudo certo aí? Não, só tem o que viu O filme que viu Já tá pronto aí Já tá pronto aí, galera Ai, a gente tava tentando aqui, meu avô Vai falando, olha um filme ali Ela não precisa de comédia Ah, mas eu não sei um filme Você já tá comendo, João? Já comi tudo já Ah, sério? Ué Tem migalho aqui, senhor Tem migalho? Tem migalho? Uma obrigada De boa Bom Ah, gente Eu Acho ela só um Preparando Uma coisa que a gente conhece As meninas estão lá O Jairinho não vai vir, não? Ah, eu não vou chamar ele não Eu não vou ir com ele não Tá lá você falar depois Depois você vai lá ver E aí? Que filme que a gente acorda? Ah Mas a gente deu uma ideia Então fala Ah, Pedro Tá É... O edredom de algodão É de comédia? Hã? É de comédia? Não, não é de ação Ah, é só de ação Aí tinha uma bosta, certeza Olha o nome Velho O edredom de algodão O edredom de algodão Velho, é tipo assim É um sequestro O garotinho ele fica envolvido No edredom de algodão E aí tipo assim É bom demais, entendeu? Meu Deus Alguém remove ele do quarto, velho Ah, velho Vocês dá uma verdade? É isso, querida Vocês não falam as coisas Menos terror Senhor dos colares Senhor dos colares O que que é o Senhor dos colares? É tipo medieval É tipo aquele Senhor dos Anéis? É, é, mais ou menos assim Só que é o Senhor dos Colares, né? Pode ser, velho Pode ser, então, Senhor dos Anéis Você não gosta muito de se usar esse Vai, Senhor dos Colares Vai, Senhor dos Colares Senhor dos Colares Não sei Coloca aí, então Chama as meninas lá Você vai ver Vou achar, então Coloca logo esse negócio Tá, Senhor dos Colares Senhor dos Colares Senhor dos Colares Não, realmente Coloca dublado Que dublado? Alemão, velho Vai ficar um trem falando assim Eu não vou conseguir falar Vou ler um alemão Já coloquei Tá legendado, velho Tá Mas pelo menos É que a gente tava cantando a potinha Pra pôr as coisinhas Pesadita que as mãos Que a pesa, hein, meu? Pesa Gente Chegamos Ó Ó As meninas tá avançadas Ó Ó Ó Deixa eu ver Fruta Deixa eu ver isso Batatinha Fruta pra quem é kit Fruta Nossa, aleluia Que que é isso? Fruta Fruta Ué, gente Fruta E cinco batatas em cada pote Nossa, velho O que que tá acontecendo? Não é Fruta E outra Vocês nem podem embalar a melancia Eu nem poderia fazer faca Gente, para de reclamar Não, gente Quem vai reclamar agora é você A gente trouxe coça É alemão Legendado Ah, não, velho Coca quente É, tá tudo com isso Ah, não, velho Legendado Nossa Vocês já eram que tinha, entendeu? Então E sobre o filme Legendado? Que que vocês falam? Eu não quero Nem eu Velho, mestre de esco... É, senhor de esco... Vé, eu não dou conta, velho De fazer duas coisas no mesmo tempo Comer e ler? Não Ler e assistir Não Ela nem conta como foi Ela nem conta Não, eu vou comer depois Senão não vai dar Ó, e aumenta Vai, vai Tem conta dublada lá Por favor, né Os senhores colares Os senhores colares dublados Pode ser Nossa, vocês... Vai faltar a batata lá na... Na cozinha É ela que eu tiro Tá Tá? Tá, vai Deu play Deu play Deu play Deu play Filmente Ó, o filme é medieval Então... Tá, o filme é uma bosta Shhh Vem com as coisas aí É Prendi com você Vai, você falou que você ia comer? Uma só Você não vai conseguir prestar atenção, hein? Esse é o anão dublado O anão é engraçado Tá legal Você quer assistir o filme, não? Apaga a luz então, né, velho? Nossa, gente, o que tá acontecendo? É, eu não sei Não dá pra assistir filme com todo mundo, velho Ai, boa Nossa O anão é engraçado Chega que ele não exige, hein? O anão é engraçado Que ele é chato Nossa, tem certeza que esse filme é bom é só começou a história vai ficar separado ela tem não sei o que faz uma melancia no quarto eu não tinha nada de um vitor os acabaram tipo meu mas ele quer que eu tirei a melancia lança umas batatas aí velho não tá faltando tá em falta não tô fazendo esse vinho eu tô nem começou velho é 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 apertão pode se você vai cês não foi tá todo mundo ocupando imespação de minha filha como o o o Vamos dormir, tá? Boa noite. Boa noite. Dormam bem, gente. Dormam bem? Dormam bem. E esse filme é uma boa. O melhor filme do ano. Quem vai deixar dormir aqui? Tá. Olha o que é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode dormir aí, amiga? Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.